Após fortes chuvas e aumento no volume de água, a barragem do Delbux, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto, sofreu novos danos. As rachaduras aumentaram consideravelmente. A água já consegue avançar pelas fissuras. Além disso, as paredes do vertedouro também se deslocaram. Um risco para toda a população do entorno, já que a barragem tem a função de conter a força da água. Apesar dos novos registros, a prefeitura manteve a mesma resposta da última sexta-feira. Diz que a estrutura está intacta, em perfeitas condições, e que um dispositivo estava sendo reparado após solapamento.